E a briga entre torcedores antes da primeira partida da final do Nordestão deixou duas pessoas gravemente feridas. Cenas lamentáveis que não condizem nem com quem ama o futebol e nem com quem merece fazer parte desse momento importante para o time. Né, Paulo Pontes? Com toda certeza, viu, Bianca? Cenas lamentáveis que foram registradas, né? Tanto por pessoas que moram no entorno onde tudo aconteceu como também câmeras de segurança do prédio. Que fica bem ao lado do local onde uma dessas pessoas foi agredida. A imagem realmente é muito forte. Mostra o momento em que uma pessoa estava sendo agredida por vários outros homens inclusive que estavam utilizando um capacete para agredir essa pessoa. É uma situação realmente que é bastante lamentável, né? Você vê pessoas trajadas afirmando que são torcedores e na verdade causando esse tipo de situação pelas ruas da nossa cidade. Essa situação aconteceu ali na Avenida Eduardo Girão, no bairro de Fátima. E foram vários os vídeos, inclusive gravados pelos próprios agressores, né? Que foram compartilhados nas redes sociais. As duas vítimas foram encaminhadas para o IJF, no centro de Fortaleza. Um deles, inclusive, está em estado gravíssimo. Teve aí problemas por conta das pancadas na cabeça, traumatismo crâniano. Ele está em coma induzido e também está entubado. A família afirma que não sabe se ele deve sobreviver. A situação realmente é muito crítica e lamenta bastante esse tipo de ato por parte dessas pessoas que cometeram essa agressão gratuita contra esses dois jovens. Inclusive, o detalhe é que seriam brigas entre torcidas do mesmo time. É uma situação que realmente é inaceitável. A polícia está trabalhando para que possa identificar quem são essas pessoas que participaram desse ato de violência aqui em Fortaleza, onde infelizmente esses dois jovens foram feridos. Volto com você no estúdio. A verdade é que de torcedor, nenhum deles tem absolutamente nada, né, Paulo? Realmente, como a gente disse aí no início da nossa conversa, cenas lamentáveis que não condizem com esse momento pelo qual está passando o Fortaleza já numa final do Nordestão. Obrigada, Paulo. Já, já a gente volta a conversar. Obrigada. Obrigada.